Música 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 Obrigado! 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 Você está aqui, não é problema! A gente se acolhe com alegria! Eu posso dizer que no dia próximo, vamos ao longo do parque, porque você não pareceu mesmo não esmigoso. Agora, eu vou fazer o parque, porque eu sou um especialista, mas não se voa, mas é verdade. Então, vamos ao longo do parque, vamos ao longo do parque, porque lá, não é muito bom. Você não se inspirou nem mesmo, há muito trabalho a fazer. Você pode ver com mais de bombeiros que a mais de 30 quilômetros. Boa ou conduz, vamos ao longo do parque, vamos ao longo do parque. Boa! Podina, aqui, bem longe. A mais de um grande, o que o que o que é a a a a naquilidade? O que é que é um grande, o que é que é que é que é que é um grande dança é bom? O que é que é que é tão bom é. Tá bom? Com que é que é que é que é que você é, é o que é que é um grande. É, gente, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.